Oi, amigos! Eu sou a Dey do site euamotricô.com.br e hoje eu vou atender o pedido de vocês e vou mostrar como que se utiliza o kit faz pompom da Círculo Acessórios, que eu recebi recentemente e vocês comentaram que queriam muito saber utilizar esse material. Então, eu tô deixando aqui os materiais e como que a gente vai fazer um pompom de 5,5 cm. Esse é o kit faz pompom da Círculo, caso você não conheça. Atrás tem as instruções, mas eu sei que muita gente não consegue entender por ela. Então, eu vou abrir aqui pra mostrar pra você. Essas rodinhas aqui é que você vai usar, são duas de cada cor, pra você fazer cada uma um pompom. Cada uma faz um tamanho diferente. Eu vou fazer esse segundo tamanho, que é o de 5,5 cm, mas a gente tem o pequeno de 3,5 cm, o grandão de 9 cm, tem também o de 7 cm, que é esse laranjinha bem aqui, e como falei pra vocês, o de 5,5 cm é esse rosinha. E a gente vai começar posicionando da forma correta essas duas rodinhas. Então, essa é a posição que o seu material precisa ficar. Tá vendo que tem essa trava que eu vou abrir e deixar pra cima. Então, a gente vai abrir em 180 graus, desta forma. E agora, a gente vai ajeitar esse material pra começar a enrolar o fio. É bem simples e bem fácil. Eu tenho aqui molê, mas você pode utilizar literalmente a lã que você desejar. Claro, se for uma lã muito grossa, é legal você utilizar os tamanhos maiores. Mas, como eu tô com um fio aqui de espessura média, fino, eu não preciso me preocupar. Você vai tentar deixar eles assim, ó, alinhados, tá vendo? Ele abre completamente. Então, deixa essa bolinha na direção da outra bolinha. Se precisar segurar com o dedinho, é só manter essas duas peças na mesma direção. E agora, eu vou começar a enrolar o fio nessa parte aqui que vocês estão vendo. É muito fácil saber, porque a gente tem uma elevação que vai delimitar aqui até onde você vai ter que colocar fio aqui nessa parte. Então, eu vou agora, ó, depois que você já começa a enrolar, o material já fica bem mais firme, é bem mais tranquilo. E aqui tá o limite pra gente saber que não pode passar dessas marcações aqui. Então, agora, é aquela parte muito tranquila. A gente vai enrolar, dar várias e várias voltas com o seu fio aqui. E uma dúvida que vocês sempre me pedem é assim, mas quanto dei? Eu gosto de dar várias voltinhas até que essa parte do trabalho, eu vou mostrar pra vocês, olha só. Ela fica quase em linha reta, tá vendo? Tá quase 100% completinho. Você pode colocar até mais pra ficar realmente todo retinho. Mas esse daqui já faz um pompom como eu quero. Pra passar pro outro lado, é só passar por trás da letrinha C e enrolar o fio da mesma forma agora nessa outra pecinha. Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Enrolar o fio várias e várias vezes pra tentar deixar ele tão cheinho que vai ficar quase retinho, né? Vai ficar bem gordinho isso aqui. Eu tô acelerando essa parte do vídeo porque, é claro, demora um pouquinho pra enrolar. Mas, gente, você não gasta 10 minutos pra fazer um pompom. E fica perfeito. Porque você não tem muito material pra parar depois, utilizando esse kit. E aqui está, olha. Tá vendo que eu coloquei até ficar praticamente uma linha reta? Então, agora, já estamos aqui com material suficiente pro pompom ficar bem gordinho. Eu vou cortar esse fio. E agora, essa nossa... Olha aqui o tanto que sobrou. Gente, ele economiza muito o material porque você não erra tanto o pompom. Agora, nós vamos fechar a nossa bolinha aqui. E tem essa travinha, olha, pra você manter ele fechadinho. Então, apertou, ele vai fazer um cliquezinho embaixo. E vai fazer um cliquezinho neste outro ladinho. E pronto. Você pode deixar agora em cima da mesa que ele não vai abrir. O seu material não vai sair correndo, nem nada disso. Não vai desmanchar o fio. Eu vou cortar aproximadamente 25, 30 centímetros de fio. Porque eu vou deixar esse pompom pronto pra uma aplicação em um projeto. Eu vou guardar ele. Então, agora, esse material eu vou utilizar pra amarrar o pompom e vou deixar aqui do lado. Eu gosto muito dessa tesoura de passarinho pra fazer o corte da lã. Porque ela cabe perfeitamente aqui, olha. No trilho onde a gente vai inserir a tesoura. Mas cabe tesoura grande, tranquilamente. E aqui, você já tem espaço suficiente pra fazer o corte de todo o fio. É bem tranquilo, viu, gente? Não é apertado. Nossa, é tranquilo. Por isso que esse kit facilita muito a nossa vida. E da mesma forma, eu vou cortar agora pro outro lado. Não se preocupe que mesmo você cortando, esse material dentro do kit, ele não vai ainda também se soltar, desmanchar todo aqui na mesa. Muito pelo contrário. E vocês percebem que as minhas, os meus pedacinhos, eles já foram cortados praticamente no diâmetro que eu quero. Agora, eu vou passar no meio das duas peças o meu fio para amarrar o nosso pompom. Ele fica um espaço perfeito pra acomodar o seu fio. E aqui dentro, eu gosto de dar um nozinho bem reforçado. Você pode dar dois nós sem tirar essa rosquinha daqui, tá bom? Mas, eu gosto de fazer um pequeno nozinho, tá vendo assim? Só pra segurar no lugar. E aí, eu gosto de fazer um outro nó fora desse kit. Então, eu vou abrir com muita calma, claro. E agora, segurando todo bonitinho, eu vou puxar cada um das partes do nosso kit. Tá vendo? Agora, eu gosto de apertar bem aqui na mesa. Porque quando você aperta esse fio aqui, o seu pompom, ele vai ganhar realmente uma forma bem legal. Se você tiver o auxílio de um outro dedinho aí, de alguém que estiver passando, pode usar, que nessa hora é muito bom. E aqui está o nosso pompom praticamente finalizado. O que eu gosto de fazer é chacoalhar bastante mesmo, é balançar mesmo, pra poder soltar qualquer cerda que tenha ficado presa nesse nó. E a gente sempre precisa parar um fio ou outro pra deixar o pompom redondinho ou no formato que você desejar. Essa parte faz um pouquinho de bagunça. Então, eu confesso pra vocês que eu tô aqui não querendo sujar a minha mesa. Porque quem vai limpar isso aqui sou eu, então, só já tô, né? Vamos acelerar essa parte, porque você sabe que você vai ter que fazer aqui esse acabamento da forma como você preferir. Mas, gente, é isso. E o seu pompom já está pronto. E você tem o pompom exatamente no tamanho que você quer. Então, não tem surpresa, não tem erro, não tem pouco fio na hora de fazer o pompom. Fio demais, e aí o pompom fica muito estranho. É sempre um acerto maravilhoso. Então, esse kit vale muito a pena. E agora, é só você aplicar nas suas peças, nos seus gorros, casacos, blusas, sapatinhos. Ficam lindos e maravilhosos. Eu tenho outras dicas de como fazer pompom aqui no canal, usando o garfo e também o papelão. Se você quiser dar uma olhadinha nos vídeos aqui do nosso canal, não esqueça de curtir este vídeo. E também de se inscrever no nosso canal. Eu fico por aqui desejando para todos um ótimo tricô. Não esqueça de deixar um comentário se você gostou desse vídeo. Um beijo gigantesco, obrigada, Círculo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!